Boas notícias para os trabalhadores de Ontário. O ministro do Trabalho da província, Monty McNaughton, revelou em conferência de imprensa na tarde de terça-feira que o programa de licença médica remunerada será estendido até 31 de julho de 2022. McNaughton disse que os dias de licença médica vão ajudar os trabalhadores a tirarem folgas para tomarem as vacinas contra a Covid-19 ou para levarem os filhos a tomarem a vacina. Além disso, os funcionários podem usar os três dias de licença médica para fazerem o teste ao novo coronavírus, isolarem-se ou cuidarem de um membro da família. O programa, que oferece até três faltas remuneradas por funcionário, estava previsto expirar no final de dezembro, após um prolongamento anterior. Segundo o ministro do Trabalho de Ontário, mais de 200 mil trabalhadores já usaram o programa até agora. A legislação exige que os empregadores paguem aos funcionários até 200 dólares por até três dias perdidos devido à Covid-19. As empresas são posteriormente reembolsadas através do Conselho de Segurança e Seguros do Trabalho. No entanto, ainda não está claro se o programa permanecerá em vigor após a pandemia ser declarada endémica. A legislação exige que os empregadores já usaram o programa de Segurança e Seguros do Trabalho. A legislação exige que os empregadores já usaram o programa de Segurança e Seguros do Trabalho.